O Mitsubishi Pajero Dakar 2012 3.2 HPA4WD automático apresenta-se como um SUV robusto, destacando-se pela capacidade off-road, espaço para sete ocupantes e motor diesel potente. Com um desempenho sólido em diversas condições de condução, especialmente off-road, o veículo oferece uma potência considerável e torque adequado para lidar com terrenos desafiadores. Entretanto, algumas considerações precisam ser feitas. A transmissão automática de apenas quatro marchas pode ser percebida como um ponto de desvantagem, especialmente quando comparada com modelos mais recentes que oferecem transmissões mais avançadas. Além disso, a tecnologia do Pajero Dakar 2012 pode parecer um tanto desatualizada em comparação com concorrentes mais modernos. O consumo de combustível, embora razoável para um veículo desse porte, pode não ser o mais eficiente, o que pode impactar a eficiência em longas viagens. No entanto, para aqueles que valorizam a confiabilidade comprovada da marca Mitsubishi e a capacidade off-road, o Pajero Dakar 2012 pode ser uma escolha atraente. Se a capacidade off-road, o espaço amplo e a confiabilidade são prioridades, o Pajero Dakar 2012 pode ser uma opção interessante. No entanto, se você busca tecnologias mais recentes, desempenho refinado e eficiência aprimorada, explorar outras opções no mercado pode ser uma escolha prudente.